Nós estamos acordando fãs, rock music, ska music, rock music, vamos lá! Fiz o preto da luz de sol, na praça, semelhante, 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 semelhante. Fiz o preto da luz de sol, na praça, semelhante, 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 semelhante. Vai marcar o esqueleto Go, 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 go Na bomba contra o resíduo Diz que o preço do carro Onde só apontou a praça dentro O esqueleto era o que voltava Que pregeria a lacuna Gente, eu entendi que eu pôs as ruas Fiz aquilo no esqueleto O esqueleto era o que voltava Que pregeria a lacuna Nas virtudes Em não me calma Nas virtudes das caixões Na minha boca não tem Vem balançar Vem balançar no esqueleto Vem balançar no esqueleto Vem balançar no esqueleto Vem balançar no esqueleto Go, 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 go É quando o ligo rádio sai na sombra, vai pro sol O tempo está mais fruto, é melhor você corra Só na minha mente, é o mundo eu A gente é esse ritmo, não nada É quando o ligo rádio sai na sombra, vai pro sol O tempo está mais fruto, é melhor você corra Só na minha mente, só no mundo eu A gente, a gente, vamos ajudar A gente, vamos lá, vai pro sol Go, 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 go Acabou, vai pro sol Go, 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 go Acabou, vai pro sol A gente, vamos lá, vai pro sol